a nossa energia ela é limitada quando eu não tenho clareza sobre o que é essencial e eu quero investir em muitas coisas que são triviais que são boas eu vou avançar um pouquinho em cada área da minha vida nada contra às vezes até é uma alternativa interessante mas quando eu tenho clareza sobre o que é essencial eu consigo avançar exponencialmente nessa área só que aí eu tenho que tolerar o desconforto de não estar avançando em outras áreas quando que eu consigo tolerar esse desconforto quando eu tenho convicção que apesar de não estar avançando em outras áreas eu estou nesse momento fazendo o que é essencial para mim novamente então por isso a importância de termos prioridade de termos especificidade termos clareza esse capítulo muito rico sobre isso e aqui ele apresenta um quadro inclusive que distribui assim segundo ele existem quatro combinações possíveis de objetivos que nós temos para nossa vida então nós temos duas possibilidades de resultado e duas possibilidades de grande especificidade tá então nós podemos ter algo em relação à especificidade podemos ter algo mais geral ou mais concreto em relação ao resultado podemos ter um resultado mais superficial ou mais inspirador tá e aí existem quatro combinações aqui um resultado que ele é geral abstrato portanto que não é claro e ainda assim ele é superficial ele gera pouca motivação dificilmente eu vou querer investir nisso né um resultado que ele é abstrato mas pelo menos ele é inspirador ele é inspirador ele é grandioso ele existe a possibilidade de um resultado transformador e tudo pelo menos eu vou desejar isso eu só não vou ter motivação para começar um resultado que ele é superficial mas ele é concreto ele eu sei exatamente como fazer por onde começar e tudo ele é específico eu consigo fazer só que provavelmente eu vou eu vou ter pouca motivação para continuar a replicando isso porque eu vou ter pouca mudança na minha vida então pode faltar um pouco da motivação agora quando eu tenho um objetivo que ele é ao mesmo tempo inspirador ele pode transformar a minha vida e ainda assim ele é concreto ele eu tenho clareza sobre como aplicar como fazer por onde começar quais resultados eu vou tendo em cada etapa né através de uma hierarquia assim de de resultado e tudo mais aí esse objetivo ele é essencial o objetivo essencial por outro lado é ao mesmo tempo concreto e inspirador mensurável e significativo segundo o autor lembra no livro tá então ter um objetivo essencial é justamente lembrar o que eu quero para minha vida de mais grandioso e ter clareza sobre por onde começar por isso que esclarecer é uma decisão que vale por mil como o autor mesmo lembra se só pudéssemos ser verdadeiramente excelentes numa coisa qual seria ela o 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 Tchau, tchau.